Olá meus amigos do canal Morewatches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry e olha só que modelo bacana que eu trago hoje É um Invicta meus amigos, tá certo? A referência dele é o 28948 Pro Driver É um relógio fantástico, 100% original, tá certo? Aqui não trabalhamos com nada que seja além do e tão somente a marca original Que esse relógio realmente, ele é infelizmente muito falsificado Mas aqui no canal Morewatches você tem a garantia de um relógio 100% original Eu aprovo aí de qualquer expectativa Olha só aqui gente, eu não posso tirar esses adesivos Porque esse relógio vai para o seu proprietário, né? E assim a gente faz essa melhor demonstração desse belíssimo Diver aqui Gente, ele é um relógio Big Case, né? Ele tem aí um tamanho de 47mm, tá certo? Tamanho de caixa O material da caixa aqui, gente, ele é aço inoxidável, tá certo? O material de moldura também, aço inoxidável A cor da moldura do relógio, ela é preta E o tipo de tampa, ela é a parafusada, tá certo gente? Tá certo? Ela é rosqueada, perdão É rosqueada, tá? O vidro é de mineral, tá? O material do mostrador, o mostrador do relógio é metálico E também tem a exposição aqui, gente, ó Do relógio aqui, da maquinária do relógio O calibre, gente, o movimento do relógio é o NH35A, tá certo? Automático aí, garantindo uma excelente performance Resistência à água, sim, 200 metros de profundidade E a pulseira, aço inoxidável O tom aí, dourado, né, certo? O comprimento dela é 215 milímetros E o tamanho dela, né, 22 milímetros Gente, realmente é um relógio fantástico, né? Eu sempre coloco aqui na descrição do vídeo Todas as descrições do relógio Ele tem um ciclope aqui no datador, gente, ó Essa lente aqui de aumento, ó, muito bacana Ele tem aqui o ponteiro dos segundos também com o Lombright Ele tem um minuto aqui, um minuteiro também com o Lombright E o das horas também Deixa eu aproximar para que você veja bem este relógio Ele também tem aqui um ponto de Lombright na coroa, tá certo? Deixa eu colocar aqui no pulso Deixa eu só ver se eu consigo retirar aqui Consigo Consigo retirar para abrir aqui esse relógio Mostrar para vocês ele aqui no meu pulso Olha aí, gente Que fantástico que é esse belíssimo Invicta, né? Tamanho dele aí de 47 milímetros de caixa E eu achei fantástico Eu achei fora de série esse relógio Tá certo, gente? Achei algo realmente surpreendente Olha aí Tá certo? Olha que coisa linda Esse belíssimo Invicta Olha aqui a inscrição na caixa aqui, ó Vou botar com a marca aqui nos meus dedos Mas a gente retira Olha só aqui Tá certo? Vamos fazer o acerto de hora desse modelo comigo? Então vamos lá Eu sempre dou uma dica, tá, gente? O relógio quando é automático A gente sempre tem que colocar da seguinte forma Você vai fazer primeiramente Aqui, ó Você vai desrosquear Né? Você desrosqueou a coroa Você deu o saque Ele tem um hand check, né? Ele trava os ponteiros segundos Então eu vou fazer isso aqui, ó Deixar aqui chegar Não precisa fazer isso com os segundinhos Mas você pode deixar aqui em 12 Até passou ali Ó, puxa, ele travou Então agora eu vou deixar a loja em 4 e meia Certo? 4 e meia Aqui 4 e meia Tranquilo? Olha só Hoje é dia 15 Então o que que eu faço? Eu acerto a data agora Ó, eu voltei São dois estados Primeiro data E depois hora Tá certo? Então vou botar hoje dia Dia 14 Opa, ele voltou ali pro Aliás, dia 14, ó Tá certo? Hoje é dia 15 Mas eu vou botar no dia 14 Eu vou explicar por que que eu faço isso 12, 13, 14 Beleza? O relógio tá funcionando, ó Tá? E agora eu dou um saque Pra acertar as horas E vou girando aqui Por que, gente, isso? Porque é muito importante Agora são 10 e 10 da manhã de sábado Ó, o relógio não estava Né? A gente tem que ver isso, ó O relógio estava em Já estava em antes No dia anterior Então quando eu passar novamente Pelo 12 horas Ele vai marcar o 15 Aí eu vou saber se é pela manhã Ou a tarde, ó Marcou pra 15, ó Ó, agora eu posso em 10 e 10 da manhã E quando for meia noite Ele vai mudar para o dia 16 Tem muito relógio automático A galera esquece isso O relógio começa a marcar A partir do meio-dia, né? Então isso aí já é uma dica Que eu aprendi Tá certo? Eu sempre faço assim Se você quiser seguir Eu vou colocar aqui 10 e 10 Beleza? Pronto Posso aqui fazer Acionar aqui o botão E detalhe Eu posso dar corda também, tá gente? Ó Ó Eu posso dar corda Antes de rosquear Olha, ele está solto, né? Eu posso dar corda, ó Ó Posso fazer até 30 movimentos aqui Leves, né gente? Ó Faço só Ó A corda é sempre para cima, ó Ó Posso fazer 30 movimentos Ele é automático E a corda também Manual Gente, esse relógio é fantástico Agora eu vou travar a coroa Travar a coroa Ó Eu empurro E rosqueio Tá certo? Olha aí, ó Pronto Tá aí Esse belíssimo modelo Invicta Pro Driver Tá certo? Ele é o modelo 28948 Fantástico Esse modelo Gostou desse relógio? Ali no canal Moro Otis Tem ali na descrição do vídeo O link para contato Desse relógio aqui É só fazer link Tá indo apertar no link E você vai com certeza Fazer aí o seu contato Com o David Moore E a gente vai fazer com certeza Bons negócios com você Moro Otis Assim Onde a estrela do canal É o relógio Forte abraço